Existe uma forma, segundo a Bíblia, de adiantar a nossa bênção, de conquistar aquilo que precisamos de uma forma mais rápida e segura com a ajuda de Deus. E eu vou te contar agora. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu quero já trazer a nossa palavra de hoje, porque eu quero que você tenha muita atenção àquilo que vai ser dito, porque através dessa palavra você pode abraçar a sua vitória mais cedo do que você imagina. Você pode conquistar mais rápido do que você espera. E você pode ter a ajuda de Deus por meio desse princípio que a palavra vai nos ensinar hoje, tá bom? Então fica comigo. E olha, no final desse vídeo eu tenho um recado muito, muito importante para todos que me acompanham. Fica comigo para você ouvir esse recado, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você precisa de oração para uma causa específica, escreva nos comentários, porque eu quero ser o seu intercessor. Eu quero clamar a Deus pelas suas causas, pela sua família. Escreva aqui nos comentários as causas para as quais você quer oração, tá bom? Que Deus te abençoe muito! Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão vermelho agora, inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações, lembre-se de apertar no gostei e também deixar um comentário aqui. Inclusive, um pedido de oração você pode deixar nos comentários, tá bom? Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Grave isso! Ele tem cuidado de vós. A primeira coisa que eu preciso para aplicar o princípio que essa palavra está me ensinando, para que eu possa ter uma vida melhor, para que eu possa ter sucesso, para que eu possa ter uma família unida, feliz, para que eu possa ter sucesso no meu trabalho, no meu emprego, para que eu possa ir bem, para que eu possa ter uma vida mais cheia das realizações de Deus. A primeira coisa que eu preciso saber é o que é humilhar-se, porque essa é a ordem do apóstolo Pedro. Humilhai-vos! O que é humilhar-se? Humilhar-se, para muitas pessoas nos dias de hoje, vem sempre com uma conotação negativa. É mais ou menos como aquela pessoa que, de repente, levou um escorregão, caiu, ficou com as pernas para cima, no meio de uma multidão. E aí foi alvo de risos, de brincadeiras, de piadas, não é? Uma pessoa que deixa cair alguma coisa no meio de todo mundo. Enfim, quando você passa uma situação desagradável, você passa por um vexame, para muita gente, humilhação ou humilhar-se tem apenas essa conotação negativa. Mas, na verdade, não é bem assim. Na palavra de Deus, quando nós somos desafiados a nos humilhar perante Deus, é nos tornar humildes. Humilhar-se é a capacidade de tornar-se humilde. E o que significa ser humilde? Segundo o dicionário, humilde é a pessoa que não é vaidosa. Humilde é aquele que tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. É alguém que é modesta. Modesto? Humilde é aquele que expressa ou reflete deferência ou submissão. Aqui está a chave. Humilhar-se é se submeter. A palavra do apóstolo Pedro é Humilhai-vos. Portanto, sob a poderosa mão de Deus. Nós devemos nos humilhar diante de Deus reconhecendo que não somos super-humanos, que não somos super-heróis, heroínas. Humilde é aquele que reconhece as suas limitações. Então, quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós destravamos uma chave para que ela possa nos conduzir à conquista. E você que está esperando o dia da sua vitória com essa palavra, anime-se, pois já existe um tempo estabelecido. É só aguardar, porque o apóstolo Pedro disse Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Já existe um tempo estabelecido. Para mim, essa palavra me traz um conforto muito grande, porque eu comparo essa palavra com aquela situação em que a gente, às vezes, está com alguma enfermidade, que a gente não está se sentindo bem e a gente consegue marcar uma consulta com o médico. Parece que só o fato da gente estar na sala de espera, aguardando para ser atendido pelo médico, parece que o nosso coração já fica um pouco mais tranquilo, tranquila. Parece que, pelo menos internamente, no nosso emocional, no nosso psicológico, a gente já começa a receber a cura, só em saber que tem um médico e que vai nos atender. E é essa a palavra do apóstolo Pedro. Ele está dizendo que existe um tempo. No tempo oportuno, Deus vai te exaltar. E, para que você consiga ver esse tempo passar mais rápido, lance sobre ele a sua ansiedade. Porque o que dificulta e o que tira a alegria da espera é a nossa ansiedade. E sabe como que a gente lança sobre Deus ou sobre ele a nossa ansiedade? É trazendo à memória quem é Deus. Lembrando que ele é que tem o poder de resolver. Eu não tenho o poder. Você não tem o poder. É Deus que tem o poder. Então, a nós cabe apenas esperar. E, para você espelhar, esperar com menos ansiedade, olhe para trás e perceba quantas coisas o Senhor já fez na sua vida. Procure trazer à memória aquilo que te dá esperança. Perceba que ele tem cuidado de vós e vai continuar cuidando. Por isso, eu quero orar. Querido Deus, Pai maravilhoso de bondade, de graça, de misericórdia, Que alegria saber que o Senhor está cuidando de nós. Que alegria saber que o Senhor já tem um tempo pré-estabelecido para nos exaltar, para nos dar vitória, para nos tirar do deserto, da situação de dificuldade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós e cuida nos detalhes. Eu sei que muitos estão passando por angústia, por dor, por sofrimento. Nesses comentários, meu Deus, há muitas pessoas esperando pela sua cura. Por isso, eu peço, Senhor, estenda a tua mão para curar, para trazer de volta a saúde, a alegria, o vigor para essa pessoa. Estenda a tua mão para retirar os meus irmãos e irmãs do meio da depressão, tirar essas pessoas dessa vida monótona e cinzenta e lhes devolver a alegria de estarem vivos. Senhor, eu lhe peço, ordena a bênção na vida daquele que está enfrentando uma terrível crise no casamento, na vida conjugal, na vida familiar, pessoas que estão passando por grandes dificuldades em seus relacionamentos. Deus, estenda a tua mão e traga cura a esses corações, perdão, arrependimento, reconciliação. ajude esses meus irmãos e irmãs, meu Deus. abençoa, Pai querido, abençoa, Pai querido, os caminhos daqueles que precisam de um emprego, de um trabalho, estão em busca de uma oportunidade para ganhar o pão, o sustento para a sua casa. Abre, Pai querido, portas para essas pessoas. envia clientes àqueles que têm negócios próprios, meu Deus, em nome de Jesus, socorra cada pessoa com o teu milagre e que tudo sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te abençoe. Dá o seu joinha, inscreva-se no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. E se eu puder contar com um favor muito precioso seu, me ajude a compartilhar essa palavra, divulga nos grupos, no Facebook, no WhatsApp e convide pessoas para acompanhar a nossa palavra de hoje. Que Deus te abençoe muito hoje e sempre. Amém. Fique com Deus. Estou indo com Ele também.